E aí galera tudo bem estamos aqui de novo patrocinando o DCS World eu postei alguns vídeos na data de ontem ou de onde para hoje eu nem sei mais onde que aqui no site do DCS World o pessoal tinha comunicado no foro ali que o F16C Viper estaria disponível se você acessar o site deles aqui e também avisei que no acesso antecipado ele tava com desconto né como agora ele já lançou ele agora você pode ir ó para onde que foi o preço 80 dólar aí 80 dólar com real a 44 por um é meio complicado né 1480 dólar tá complicado quem pôde comprar beleza que não pode ou compra agora ou espera daqui um ano mais ou menos quando ele abaixar o preço né eu ouvi dizer que lá no Steam parece que tava um pouquinho menos só que eu ainda não olhei mas tudo bem vamos fazer o seguinte é F16C Viper vamos tentar instalar ele aqui e ver como é que vai funcionar deixa eu fechar esse aqui beleza e o manual diz que para executar como como administrador tá bora lá e vamos ver o que que tem diferente e carregando normal o DCS World vamos instalar ele aqui agora o F16 pelo que eu me lembro da última instalação de alguma coisa é tudo automático Aham aham vai amigão carrega ah beleza carregou aqui senhores e carregando DCS World Open Beta DCS World Open Beta é só colocar uma musiquinha de fundo aqui a minha tá desconectado aqui espera aí tô fazendo o login estamos é nos preparando para instalar o F16 Viper F16 Viper beleza só mexer na configuração aqui é vamos tirar esse full aqui e no áudio só musiquinha de fundo bem pouquinho pera aí pera aí estamos instalando o F16 Viper pera aí pessoal só aquela famosa carrega isso carrega aquilo mexa ali mexa aqui pera aí pera aí beleza agora ok F16 Viper F16 Viper vamos ver aqui só isso fazer uma atualização aqui na tela só ver se é DCS World Open Beta esse aqui mesmo é o meu aqui tá tudo ok só ele atualizar esse aqui F16 Viper F16 Viper instalando vamos ver aqui tem algumas coisas aqui eu não vou instalar beleza beleza não tá aqui na barra de serviço deixa eu ver F16 Viper F15 Viper F14 Viper F18 Viper ah não sei que é não sei o que seis F16 Viper F15 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 Viper F ali, estamos instalando o F16 Viper com alguns importunos aqui né, e musiquinha de fundo é lógico né, só ir para essa base aqui, Lima Air Base eu acho, vamos colocar uma aeronave aqui, pronto, ela vai estar na rampa, beleza, vamos dar play, vamos deixar ajeitar aqui, só para configurar rapidinho aqui, deixa eu ver se vai acontecer o que eu quero mesmo, e já vou colocar o nome, F16, F16C Viper, eu acho que é assim que escreve, já já vou descobrir, beleza, vamos sair aqui, só ver se é isso que eu estou pensando, beleza, deixa eu tentar de novo, F16 Viper, estamos instalando ele com alguns inconvenientes, agora carregou normal, beleza, ai ai ai, ele não está na nossa barra, Cadê você? A10, F15 Era pra estar aqui Era pra estar aqui Não estar aqui Não estar aqui F-16 Onde está você F-14 MIG-29 Não estar aqui Tudo bem Isso aqui é campanhas Que foram, filho Como é que eu vou postar um vídeo desse jeito Instalado A-10 Beleza Esse aqui é melhor Sua tela é melhor Espera aí, pessoal Estamos tentando instalar o F-16 Espera aí Ele não está aparecendo aqui Era pra estar aqui Se bem que eu nunca vi Essa página aqui Pra mim nunca funcionou 100% Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver se é o que eu estou pensando Escrever Vamos colocar ele aqui como E vamos escolher o F-16 E vamos escolher o F-16 F-16 Deve ser esse aqui F-16 B-B-B-B Ai, 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 ai Não está não Não está não F-18 está É, mas você tem de instalar ele, né É Eu sei que esses caras Passaram vergonha em mim Espera aí Deixa eu ver o negócio aqui Beleza Mas cadê o cara Cadê o cara Deixa eu ver aqui Cadê o manual Manual, manual Com a diz o outro Cadê o C Documentação Certo Certo Enquanto ele baixa aqui Eu vi alguma coisa Sobre instalação É o básico Ele tem de aparecer ali Instalação Faça vergonha não Espera aí Depois de comprar Inicia o DCS Word Selecione o ícone Gerenciador De uma parte superior do menu Após seleção Nós será instalado O DCS Word De um ambiente de simulação Para o PC Bá, bá, bá Quando você Quando você Corre Bá, bá, bá Para a sua vez Como parte O DCS Word O mapa Do cálcio Para executar O DCS Word No ícone O DCS Word Na área de trabalho Página principal O DCS Word É aberta O DCS Word É aberta Menu principal Pode ser Notícias Bá, bá Beleza, hein Deixa eu ver Se ele está aqui No outro Aqui Deixa eu ver Se ele está aqui No outro E o tempo Vai passando Eu sei não É o outro É o dois E o tempo Vai passando Pera aí, senhores Tentando instalar O F16 Mas devia estar ali Na Devia estar aqui Coisas do DCS Coisas do DCS Deixe só carregar Deixa eu trocar Aqui Musiquinha de fundo Vai, vai que você consegue Beleza Tá na rampa Agora está Deixa eu ver Aqui Fazer assim, senhores É Deixa eu sair aqui E resolver isso Depois nós voltamos Depois nós voltamos Depois nós voltamos Ok Parece que Tínhamos de fazer Uma atualização É Como sempre, né Vamos fazer Uma atualização Aqui Para ver se o DCS Reconhece o Foco ali O objetivo desse vídeo É justamente Para apontar Essas laconas Viu pessoal Viu Viu Quando eu procurei Lá no Dentro do DCS Open Beta E não achei ele A gente dá uma corrida Dá uma olhada Lá no fórum E Atualiza o seu Aí Usando os seus Processos normais Deixa eu ver aqui Assim que ele terminar De atualizar Aqui Ele vai carregar Beleza Só confirmar Que eu vi aqui Pessoal do fórum Se não é o fórum Aqui Eu estou fudido Literalmente Executando Open Beta Atual É o 36986 36986 E já está passando Para o 35461 A princípio É esse aqui mesmo Vamos atualizar Aqui Rapidinho Pessoal Azul Pessoal O Cob Sub Espira Pessoal Seg Pessoal shower Ok, ok, parece que ele está aqui na reta final, olha só, está terminando de fazer a atualização aqui senhores, DCS Open Beta para instalar o F16C Viper, para aqueles que não achar ele na grade lá onde há os módulos, lá nas configurações, vão ter de atualizar, o meu aqui está num SSD separado e não tem aquele recurso que tem na barra de iniciar aqui, então eu executo o arquivo automaticamente, eu tenho um atalho, eu acho ele e executo ele, espera aí, está terminando aqui, a princípio, beleza, instalando algumas coisinhas finais, o F16 eu vi ali, é nos DLL ali, beleza, vai carregar aqui, beleza, atualização final 36986, é isso aí, vai carregar aqui, agora sim, bora lá, bora lá, deve estar agora lá dentro, imagina, esperando todo esse tempo, chega ali, cadê o cara Vi, você está louco, carregando aqui senhores, opa, opa, tem que desligar um negócio aqui, não era para ter carregado, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu sair rapidinho aqui, coisa rápida, tem um negócio aqui que não era para estar aqui, barra de serviço, cadê, cadê, esse aqui sai, não vou precisar, 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 beleza, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, DCS Word, Open Beta, instalando o F16C Viper, certo, cadê, 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 ah, 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 o ícone dele aqui, senhores, ah, 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 a cobrinha em cima dele, rapaz do céu, ficou bonitinho demais, criancinha, ah, vê se cresce, mas mancha, bom, deixa eu ver aqui, esse aqui não preciso, deixa eu ver se ele está aqui, não, está aqui, F16 Viper, sabia, pera aí pessoal, antes de carregar aqui, só ver se eu tenho alguma missão aqui, F16, deixa eu fazer diferente aqui, você quer ver, ele carrega automaticamente pra mim, se bem que eu acho que eu vou ter de voltar lá, F16, musiquinha de fundo, caraca, não era você não, F16, editor, beleza, está aqui não, isso é o que eu estava pensando, sabe, só resolver isso aqui, senão, bora lá, deixa eu deixar de frescura, vamos instalar esse cara, vamos instalar ele, F16 Viper, instalar, gostei não, pera aí, deixa eu sair aqui pessoal, quero facilidade na minha vida, eu estou em Bromano mesmo, a palavra é essa, eu estou em Bromano mesmo, pera aí, DCS Word, Open Beta, agora sim, agora eu vou instalar, desse jeito o vídeo não dá view, né pessoal, e não esquece de assinar o sininho aí e dar o joinha não pessoal, deixa eu ver ele aqui, olha ele aqui, F16 Viper, no ícone aqui embaixo, acho que, pelo que eu me lembro, o Shadow Play não está mostrando o ícone aqui do mouse, eu não sei como vai funcionar isso não, eu não sei se é o drive, que eu já tirei, já troquei, não resolveu, só esperar carregar ele aqui, beleza, aqui, aqui em cima aqui, beleza, olha ele aqui, F16 Viper, vamos limpar esse aqui e pegar só ele, o Gazela não vou comer, também não, também não, só o F16 Viper, lá vai, lá vai instalar, agora vai senhores, agora vai, vai, instalando, não acredito, outra atualização, fi, ai, 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 não tem jeito não, não tem jeito, é aquele esqueminha pessoal, voltei de editar o vídeo de novo aqui, duas atualizações, não, agora está carregando só o software mesmo, ou melhor, só os gráficos do F16, né, vou editar o vídeo aqui para andar mais rápido, espera aí, ok, parece que ele está terminando aqui, está terminando, está terminando de instalar o F16, aquela primeira vez era a atualização, agora estão instalando ele, vamos ver se ele vai carregar aqui, F16 C Viper, beleza, o ícone já está aqui, beleza, 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 o F16 já está aqui, instalado, só esperar ele carregar aqui, mas o ícone dele ficou bonitinho, porque tem Viper, tem aeronave, tem, parece que tem uma cobrinha em cima, beleza, 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 vou deixar ele aqui, não, vou levar ele lá para nevada, beleza, só limpar isso aqui, já está tudo ok, só sair aqui, escrever uma coisa, escrever, é, gameplay, não, acho que é aqui, logo, Ah, tem ele aqui, F16, áudio especial, Ah, oh, parece menino pequeno, né, e essa, essa imagem de tela aqui ficou linda, lindíssima, nossa senhora, Olha o som, rapaz, isso deve valer cada centavo que a gente paga, ai, ai, bora lá, bora lá, vou criar uma aqui de novo, porque eu vou lá para nevada, infelizmente vou ter de ir para lá, treinamento é só lá, espera aí, só carregar aqui, olha como é que ficou lindo, uhul, uhul, ai, ai, bom demais, beleza, estamos em nevada, vamos para a minha base de teste aqui, beleza, vamos só mudar um negócio aqui, 2019, que dia hoje, nós estamos em outubro, hoje é 3, que horas são, 12 horas no mapa, senhores, vamos salvar aqui, vamos salvar aqui, esse aqui, beleza, vamos colocar a nossa máquina ali, eu ainda tenho que escolher qual esquadrão que eu vou ter de voar, F16, F16, cadê você, a primeira coisa, vamos mudar esse aqui, treinamento, F16, 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 uhul, olha o cara aqui, amarelinho, ah, bichão, espera aí, só nomear esse aqui, aqui também, aqui também, F16 Viper, a máquina chegou, senhores, deixa eu ver o layout aqui, beleza, vamos com a coisa que eu quero, esse aqui, vamos criar um novo aqui, Félix, e se eu posso colocar o que eu quero aqui, posso não, foda, treinamento, esses caras, tira tudo, então vamos mudar, vamos mudar, passeio a S, também não, cap, strike, que de, strike, 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 está difícil, hein, Esse aqui vai sair Esse aqui vai sair Eu não gosto desses Armamento na ponta das asas Esse aqui vai sair Aí M9L Eu gosto do L Beleza Só que eu gosto um tanque de combustível Aqui no meio Remover Beleza Já que é assim E os esquadrão Eu vou ter de usar isso aqui por enquanto Só para carregar aqui Senão vocês morrem do coração Espera aí Só salvar aqui Beleza Estou na rampa Vamos começar com ele na rampa Carregar aqui Senão o coração não aguenta Carregando F16 Viper Para lá Vamos dar uma olhada ali lá dentro Com ele desligado Para o menos escutar o som Que não tem Beleza 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 É Quando a luz bate A coisa é diferente Essa telinha aqui Vai ser foda Deixa eu ver se tem algum Controle do teclado Aqui É igual ao F18 O A10 tinha um controle Aqui no teclado Que você colocava naquela tela Ali No máximo Eles usam esse aqui Como é que faz Beleza Vamos dar uma olhada lá fora Beleza Textura Ok Ok Tá tudo ok Vou ter que trocar esse esquadrão Eu acho Beleza 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 Vamos carregar ele aqui Como eu tô ligado E depois eu vou ter que dar uma parada Tente colocar alguma coisa na barriga ali Aí amanhã eu posso Começar a postar os vídeos dele Amanhã na verdade eu vou ter que Configurar os controles Amanhã eu vou ter que configurar os controles É isso mesmo Amanhã eu vou ter que configurar os controles Pro menu básico De novo Bora lá Vamos escutar o som do bicho Lá vai Beleza Dá uma olhada Escuta lá fora Falou uma coisa Eu jurava que eu tava com a carlinga aberta Eles vão ter que colocar algum efeito aqui Sério mesmo Eu jurava que a carlinga tava aberta Olha aqui ó Você tá vendo nada? Você não vê nada Esse é o objetivo Não imaginei que ele tava assim Tão Vamos dizer assim Tão próximo do real Né Tem que configurar os controles Ó Sabe o que que é isso? Tá bom demais Pera aí Você quer ver o que que é? Quer ver o C F16 Sim Tem que ser o sim Senhores O sim é o mais realista Deixa eu ver o que que é aqui Vamos ver nos eixos Aham Agora você quer ver uma coisa? Nas vistas Aqui ó Olha o tanto de controle Que você tem que desabilitar aqui Tem jeito não pessoal? Vamos ficar só com isso aqui Amanhã eu posto outro vídeo dele A ideia aqui é só mostrar a instalação A ideia aqui é só mostrar a instalação Como vocês podem ter visto Instalou de boa Mas tem de atualizar seu DCS aí No mais é isso aí pessoal Acompanhe o canal aí DCS World Agora com F16C Viper Valeu Obrigado Vou ter que configurar os controles aqui Senão não dá não Até mais Esquece de dar o joinha não pessoal Esquece de dar o joinha não Sabe como é que é o Youtube Tem que colocar lá Ó Vídeo gostei Valeu Fui Vídeo Vídeo